Boa noite senhoras e senhores, Marcos Kazan aqui falando com vocês, iniciando agora uma sequência de vídeos aí com um tutorialzinho básico sobre Arduino. Muita gente aí está interessada nessa plataforma aí, principalmente o pessoal que já trabalha com algum tipo de programação, é muito legal pra gente fazer alguns gadgets nossos, pessoal que mexe com programação também, às vezes quer interfaciar o computador com algum circuito da vida real aí, e também o pessoal robista que gosta aí de robótica, quer construir algum robozinho, quer construir um animatronics, também tem muita gente aí construindo interface MIDI e algumas outras coisas legais, eletrônicas, baseado simplesmente em linguagem de programação C, é uma plataforma muito legal e eu vou passar pra vocês um pouco do meu conhecimento. Muita gente tem tido dificuldade porque a programação é um pouquinho diferente da programação pra computador, né? Sistema embarcado tem algumas peculiaridades e também tem aquela parte ali do conhecimento de eletrônica que pouca gente tem, mas pra quem não me conhece eu sou engenheiro eletrônico e tô aqui pra passar um pouquinho pra vocês o meu conhecimento nessa área. Antes de qualquer coisa, a pessoa que quer utilizar o Arduino ela precisa instalar essa IDE, essa interfacezinha, esse software do Arduino que eu tenho instalado aqui na tela pra vocês. Pra gente instalar você tem que vir no site do Arduino, então é www.arduino.cc, entra lá, você vai cair no site, né? É o grupo que desenvolve essa plataforma, tem lá um linkzinho de download, a gente entra nele, download, vamos pra carregar, isso aí carregou, aí tem a IDE pra várias plataformas, não sei aí qual plataforma que você que tá assistindo utiliza, mas tem pra várias, tem aí pra Windows, quem trabalha com Windows tem um executável, um instalador, ou tem o pacote com os arquivos, tem o pacote zip com os arquivos, pra quem às vezes não tem a licença de administrador do computador, não sei, pode preferir o zip, pra quem trabalha com o Mac, pra quem trabalha com Linux e pra quem trabalha com outra plataforma e precisa dos códigos fontes. Existem aí outras plataformas, outras versões, né? Tem a versão beta, tem algumas outras versões, mas nós vamos estar trabalhando sempre com a versão estável mais recente, tá? Então a gente não vai mexer muito com beta não. Eu já baixei, então o núcleo baixou agora, mas você que tá aí assistindo vai baixar. Lembrando que esse pacote tem em torno de 50 Mega, então vale a pena aí você pensar nisso, dependendo aí da sua conexão com a internet, você vai gerenciar isso daí, tá bom? 50 Mega. Baixou, rodou, instalou, o Arduino vai instalar, a instalação vai instalar esse íconezinho na sua área de trabalho. Clicou duas vezes, só vou mostrar pra vocês, clicou duas vezes, vai abrir um splash screen, né? Ele leva alguns segundos pra carregar, mas é coisa rápida e vai aparecer a interface pra gente. Além disso, além de instalar a interface, tem uma outra coisa interessante que o Arduino instala, que é o seguinte, são os drivers para as placas. Quem estiver utilizando a placa Arduino anterior à placa Uno, por exemplo, a placa 2009 ou algumas outras aí, anteriores à placa Uno que utiliza um chip chamado FTDI, além do processador, essas placas têm esse chip FTDI que ele faz a interface entre o processador do Arduino e o computador. O Arduino se comunica com o computador através da USB, mas o processador dentro da placa do Arduino, ele se comunica com qualquer periférico externo, com o mundo exterior a ele, ele se comunica por uma espécie de serial. Então, internamente ele precisa de uma interface USB serial para se comunicar com o computador. As placas mais antigas utilizam esse FTDI e que, muitas vezes, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, pode precisar de um driver. Quando a gente instala aqui a interface, ele também instala esse driver. Se a gente vier aqui em arquivo de programa, Arduino, tem aqui drivers. E aí vai ter, se precisar, se o seu sistema operacional não instalar o driver do FTDI, vai ter aqui o FTDI USB driver. Aí você instala e está comunicando, ele vai gerar uma portinha com uma porta serial no seu computador para aquela placa Arduino e vai estar comunicando legal para você. Muito bem, estamos aqui com a interface. Ela tem aqui alguns menuzinhos, tem alguns botões e tem um espaço para programação. Qualquer software que você crie para colocar no seu Arduino, a interface, a IDE vai chamar de Sketch. Então, o software que você vai criar para o seu projeto vai se chamar de Sketch. Qualquer um que você salve vai estar aqui nesse Sketchbook. Eu, por exemplo, já fiz uma nesse computador. Eu fiz uma controladorazinha MIDI, está aqui. Qualquer outro que eu faça e salve vai aparecer aqui também. Tem também os exemplos, alguns exemplos básicos aí. Não tem forma melhor da gente aprender do que olhar exemplos funcionais. Exemplos que já estão operando, que a gente pode colocar ali e ver como funciona para a gente aprender algum detalhe que a gente queira. Além disso, temos... Vou abrir aqui um exemplo básico só para ilustrar. Aqui o do Blink. Aí, quando a gente abre alguma coisa extra, ele abre outra janelinha. Vou fechar o anterior que estava vazia. Está aí o nosso... É um exemplo básico, depois eu vou detalhar melhor isso daí. Mas, é... A gente tem também uma outra coisa muito importante, que está aqui em Tools. Quando a gente instala, então, a placa no... A placa Arduino, quando a gente conecta ela pela primeira vez, se precisar colocar driver ou não. É... A primeira vez que a gente coloca, vai... O computador vai associar uma porta serial àquela placa. A gente tem que vir aqui, Serial Port, e vão aparecer todas as portas ativas naquele momento no nosso computador. E a gente seleciona a da placa que a gente quer. Uma coisa interessante, a gente pode trabalhar com mais de uma placa Arduino plugada no computador ao mesmo tempo. E aí, a gente vai dizer para a interface com qual que a gente quer trabalhar naquele momento, selecionando aqui. Além disso, a gente vem também nessa parte Board e seleciona a placa Arduino que a gente está utilizando. Pode ser uma placa Uno, pode ser uma placa Mega... A placa que a gente for utilizar, a gente tem que avisar aqui para ele. Essa é a configuração que tem que ser feita na IDE para a gente utilizar o nosso Arduino. Além disso, ela tem mais alguns botões. Tem o primeiro botão aqui, chama-se Verify. Esse Verify, ele analisa o nosso código e ele verifica se tem algum erro de digitação no nosso código. Ele não testa, ele não verifica erros de lógica. Ele vai verificar se a gente esqueceu um ponto e vírgula, se a gente esqueceu algum símbolo, uma virgulinha, se a gente digitou algum nome de comando errado, se a gente digitou uma variável errada e tudo mais. É isso que ele vai fazer. A gente clica e ele verifica o código. Se o código estiver certo, ele diz que está certo. Se o código estiver errado, ele dá uma mensagem de erro. A gente olha, analisa essa mensagem de erro e vê o que está acontecendo. O próximo botão é o botão de Upload. Esse botão de Upload não é upload para a internet, tá gente? Isso daí, ele pega o software que nós criamos na interface e ele faz o upload desse software para dentro da placa Arduino com que a gente vai trabalhar. O nosso software precisa ser salvo na memória do processador da placa que a gente vai utilizar. Esse botão Upload faz isso, ele compila e grava o nosso programinha dentro da memória do processador da placa Arduino. O próximo botão é o New, ele gera um sketch novo para a gente trabalhar quando a gente tem um outro projeto. Open, para a gente abrir outro sketch. Save, super importante para a gente salvar o nosso trabalho. E o último botão aqui do canto é o Serial Monitor. Eu não vou mostrar agora, mais tarde eu vou fazer um outro vídeo explicando a utilidade disso. Mas lembra que eu falei que o Arduino se comunica com o computador através de uma conexão serial. Esse Serial Monitor, ele fica monitorando a porta COM que nós setamos aqui. Ele fica monitorando essa porta. Então ele mostra para nós tudo que o Arduino está dizendo para o computador e tudo que a gente pode enviar comandos para o Arduino também. Espero aí que tenham gostado da explicação. Eu vou nas próximas aulas começar a detalhar um pouco mais para vocês como é que isso tudo funciona. Se gostou do vídeo não esquece de dar um joinha aí embaixo do vídeo. Acompanhe para ver as próximas aulas e também não esqueça também de clicar no link do patrocinador para poder mandar mais vídeos novos para vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Eu vou na medida do possível tentar atender. Um grande abraço para todo mundo e até mais.